E aí galera, Alexandre Lerbs aqui, dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise. Meus amigos, hoje acho que a gente vai enfrentar o Tigrex, mano. Será que eu vou ter a vingança? Na época da dema do Iceborne, esse bicho batia muito, batia muito. Eu consegui me vingar dele na série do Iceborne, mas de lá pra cá eu já melhorei bastante também, né? Sei que ele vai estar bravo aqui, né? Vamos ver se a gente consegue dar um trabalho pra ele, pelo menos. Mas é isso, antes de o vídeo começar, só lembro a vocês aí pra conferirem os outros canais, as redes sociais, saírem na descrição. Quem quiser acompanhar nossas lives, só seguir lá na Twitch, procurar por LepsTV, beleza? Se você é novo, ficou um convite pra se inscrever, pra não perder nenhum vídeo, sininho aí do YouTube. É isso então, é hora da verdade, vamos enfrentar o terror. Tigrex, voz estrondosa, brabo, o brabo. Esse é literalmente o caminhão. Esse é literalmente o caminhão. Tá lá no 9. Podia ter uns peixinhos aqui, né? Ó, tem uns peixinhos. Boa. 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 O que é o objetivo? O que é isso? 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 Caiu, hein? Já morrei agora, hein? Ai. Girou. Ainda pegou. O bicho tá bruto, hein? O bicho está... morreu. 7 minutos 34. Tipo, o doquinho matou ele. Eu vou precisar de algumas de suas partes. Acho que foi devidamente fingado. Ainda tomei alguns hits aí que eu não queria ter tomado, mas... Tá devidamente fingado. Eu vou esquivar bem, jogar... Bacana quanto ele... Ah, deixa eu mostrar o 7 pra vocês, né? Nossos 7, olho crítico 4, bainha rápida 2, saco de crítico 1. Os equipamentos, eu estou usando a Longsword aí do Magnamalo e alguns equipamentos do Bariote também. E os demais. Oh, oh, oh. Quest completa. Casco de tigrex. Garra de tigrex. Deu pouca coisa, né? Parece que é a primeira vez que a gente mata ele. Com a impressão de que a Capcom dá pouca coisa pra te obrigar a fazer outras vezes, não sei. Bom, meus amigos, aqui nas missões de Rank 6 eu vou deixar mais um vídeo só pra esse monstro em específico. Então, no próximo a gente faz aí o Diablos. Diablos de Longsword. Será que dá bom? Eu acho que vai dar muito ruim. Muito ruim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar a sua avaliação, um comentáriozinho pra dar aquela moral. Se você é novo, por aqui fica o convite pra se inscrever. Pra não perder nenhum vídeo. Sininho aí do YouTube, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!